No castelo Não me falo Na cama Vejo Com lençóis Portados à pressa Na cama Vejo Estou a menina Emorça Menina Tão luz que os meus olhos Verem tão pura Os seios São excluídos Marília Bregão que me traz à porta Tegatura Cidade Aponto-nos Ordelá Doar e a peirada Espendida Diz-te A menina emorça Carnaval Cidade mulher Da minha vida No terreiro Eu passo por ti Mas da graça Eu vejo de tua Quando um povo te olha Sorrir Tu és mulher Tu és mulher De tua Eu leio O mais alto sonho Aponho um fado Que eu sou inventar A corrente A corrente da minha vida E no olho Que eu sou Vais cantar Estou a menina moça Menina A corrente da minha vida Não diz que os meus olhos Verem tão pura Se os seios São as queridas Menina Pegão que me traz à porta Tegura Cidade Aponto-nos Ordelá Doar e a beira Marre Espendida Diz-te A menina emorça Ordelá Amada Cidade Cidade Mulher Da minha vida Cidade Mulher Da minha vida Mulher Da minha vida Amada Cidade Mulher Da minha vida É